Ei, titia tá de volta fazendo receitinha pra te ensinar. Lá lá, lá lá. Vamos lá. A doida chegou, a titia chegou, vamos lá. Pudim de iogurte caseiro. Read the bug. Né? Tudo bem, tudo bom, tudo bem com a titia. Vamos lá. A partir da fase ataque. A titia vai falar os ingredientes aqui, mas a titia vai postar aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Três ovos. Tadinha da galinha, gente. Coitada galinha, meu Deus do céu. Né? Haja, né? Pra botar tanto ovo pra gente comer. Vamos lá. Nove colheres de sopa de leite desnatado em pó. Aqui, né? 250 ml de leite desnatado líquido. É? Né? 200 gramas de iogurte desnatado. Desnatado. Só que aqui, né? Você paga 200 gramas, mas, né? Só vem 160. Vai ser só um desse. Não vou colocar dois, não é? Tá louco? Três colheres de sopa de adoção de culinário. Mas aqui essa coisinha cara, bonitinha da titia, né? Titia, sim. Muito caro esse negocinho, né, gente? Vamos falar sério? Você fica magra, bota o bolso. Também fica magro, né? 20 gotas de aroma de coco. É de coco, né? De cocô, não. É de coco, ó. Precisa atenção. Viu? Ah, bonitinha. Aí você... Bateu tudo no liquidificador. Bateu. Tem que bater no liquidificador, tá? Misturou tudo a mistureba. Aí você vai fazer a calda do pudim. Calda do pudim. Seis colheres de sopa de adoção de culinário. E 300 ml de água. Misturou, ferveu. Colocou na assadeira. Aí você passa isso aqui na assadeira, ó. Isso aqui. Dá uma espreiada, ó. Dá uma espreiada no negócio. Pra ficar bom, né? E aí, você coloca a calda. Porque tem uma água aqui, né? Fica água, coisa linda. Então, vai ficar essa coisa aqui, ó. Água. Frigideira. Olha que a titia compra de 10 dólares lá na Rosa. Ah, titia, que é um problema na Rosa. É, titia. Você acha que a titia vai ficar pagando coisa cara? Faz nada, amiga. Vou lá pros tios, ó. Vou lá ver o noivo. Vou lá ver o Mickey Mouse. Né? Vou lá. Claro que eu vou. Vou comprar roupinha. Ah, tá. E compro tranqueira também. Claro. Pra ensinar vocês. Ó. Ei, titia, tá boa. A titia é louca hoje. Louca, louca das ideias. Pinoca. Vamos lá. E aí, você coloca no forno. Só que não é em banho-maria. Não. Não é. Não precisa de banho-maria. Você não tá entendendo. É. Só coloca no forno lá 45 minutos. Aí, a titia vai voltar e mostrar pra vocês como ficou. Que a titia já levou pro forno. Ah, titia inteligente, gente. Aqui. Ó. Tá lá no forno. Tá vendo? Tá vendo? Aê, titia. A gente já colocou lá. Né? Titia volta pra mostrar. Ó. Mua. Aí, bate aquela lombriga enquanto o pudim tá no forno. Aí, você come. Um potinho desse aqui de iogurte desnatado. Com meio pacotinho de clayte de uva. Cara. Aí, você mistura assim, ó. Na colher. Na colher da titia. Porque é assim. Aí, você mistura. A gente já prefere misturar, claro, num potinho, né? Não vou comer aqui no bagulho, não. Mas vou comer aqui no bagulho. Você mistura assim, coisa. Mistura tudo. Aí, vai ficar assim. Essa coisa linda, assim, ó. Ó. Tá vendo? Cara. Pensa num danete. E come. Não danete, né, Caroline? Mas poderia ser. Mas você finge que é. Cara. Muito bom. É o que tem pra hoje, né? Aê! Pudim da titia. Ficou lindo, não ficou? Agora, você vai esperar ele esfiar, claro. Colocar na geladeira. E na hora que ele já tiver geladinho, ó. Ó, 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 ó. Ó. Ó, que beijo barulhento, né, Cecinha? Gente do céu, imagina. Imagina a titia beijando o noivo no aeroporto Quando ele chegar Oh meu Deus Voltando Tô louca, maluca Mas ó, vou provar Depois eu conto pra vocês, tá? A titia conta tudo Tudo bem? Tudo bom? Beijo Hoje foi dia de Zucanete Bolo de iogurte que tem no meu Meu Youtube O potinho E eu fiz o espetinho de frango Pra titia juntar Olha lá, cortei o potinho Né? Aí ele saiu facinho Porque tem aquele bagulhinho lá O spray E ó Agora é só mandar pra dentro, ficar feliz E comendo assim, né? Beijo da titia Não sei se isso aqui tá muito bom não, deixa eu ver Caramba, que delícia Hum Muito bom Pode fazer, titia, deixa Hum 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 De comer rejana Muito bom Beijo da titia Mua 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 Mua